Fala galera, então está vendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vou te ensinar como fazer vídeos estabilizados sem a utilização desse nosso estabilizador digital conhecido como frame, esse aqui é um estabilizador da marcazinho e eu vou utilizar ele apenas para mostrar para vocês que é possível sim você fazer imagens estabilizadas apenas usando a câmera na mão e algumas dicas que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui, beleza? Então vamos embora, vamos para o vídeo que está muito massa Uou! Bom, no último final de semana eu fiz um trabalho que apenas eu estava usando isso daqui que era a minha T5i e a lente 24mm que é uma lente que não tem estabilização de imagem e eu vou falar a respeito disso já já mais para frente, mas eu fiz um trabalho que eu fiz toda a movimentação, tudo fluido e aí até eu fiquei impressionado com o resultado que eu obtive porque eu estava fazendo tudo na mão com uma lente que não era aparentemente, não tinha estabilização nem nada E aí eu pensei em fazer um vídeo mostrando algumas dicas que eu uso para fazer imagens estabilizadas mesmo tendo só a câmera e a sua mão como seu dispositivo para fazer a captura Opa, tudo bom? É, tem um canal de fotografia Italo Cox com dois L's Show! Valeu! Acabei de ganhar inscritos aqui Meus vizinhos me vendo Bom, em alguns vídeos passados eu tinha feito um vídeo falando sobre o meu estabilizador da China, né? Que eu comprei em um site que era o AliExpress Que era aquele show de rig, que era basicamente um transformer de câmera Beleza! Mas eu sei que tem muita gente que não tem condições de investir 500 reais em um estabilizador daquele Nem em 3 mil reais que é um estabilizador digital como esse daqui E aí pensando nisso, vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês algumas dicas de como vocês podem fazer essa estabilização usando a câmera na mão Mas antes eu queria deixar aqui meu Instagram para vocês Porque se vocês me seguem, vocês já tem acesso a esse último vídeo que eu fiz Se você me segue lá, você já viu o vídeo completo e alguns frames que eu fiz usando esse setup E deixando a enrolação para lá, vamos embora! Se você já assistiu aquele meu vídeo do show de rig, né? Que da China Você viu que eu falei muito sobre ponto de apoio O que acontece? Quando você está com sua câmera na mão, você vai fazer alguma filmagem Você não sabe como fazer, se é para deixar esticado, se é para deixar tensionado E a dica que eu dei para vocês, a primeira dica que eu dei para vocês é pregar Se você comprou sua câmera nova ou se você pegou ela usada Mas mesmo assim ela veio com um acessório que eu vou mostrar para vocês agora Essa correia aqui da câmera, né? Que ela é muito boa, principalmente para dar mais um ponto de apoio na hora que a gente estiver fazendo nossas filmagens E eu vou mostrar para vocês já já como a gente faz isso Ai, pode dar nada Bom, colocando a sua correia, na sua câmera, você vai ter mais um ponto de apoio Que vai ser o seu pescoço Aqui você vai ter a sua mão direita, a sua mão esquerda E o seu pescoço como três pontos de apoio para estabilizar melhor a sua imagem Você vai ver que quando você der o pé na filmagem e estiver com os dois cotovelos aqui mais ou menos a 45 graus Deixando aqui no seu pescoço Você vai ver que você vai ter uma imagem bem mais estabilizada do que você teria somente segurando ela assim na mão Outra dica massa é ter uma lente que tenha estabilização de imagem, né? Essa lente aqui é uma 24mm Ela não tem estabilização de imagem Mas mesmo assim eu consegui fazer imagens estabilizadas E muito disso a gente vai ver na pós-produção Na hora que a gente estiver editando o nosso projeto Essa lente que vocês estão vendo aí agora é uma lente que tem estabilização Eu vou mostrar aqui para vocês agora Essa minha lente aqui ela tem uma estabilização de imagem Vocês estão vendo aí E ela está ligada Eu sempre deixo ligada quando eu estou fazendo filmagens Se sua lente tiver uma estabilização de imagem Você habilita porque vai dar uma movimentação muito boa, né? A dica número três que eu quero dar para vocês aqui É fazer a sua filmagem em 60 frames por segundo Quando eu estava fazendo esse meu trabalho Eu optei por não fazer em 60 quadros por segundo Porque a minha câmera T5i Ela faz 60 quadros por segundo em resolução HD Que é uma resolução abaixo da Full HD E como eu queria que o projeto tivesse uma qualidade boa Eu quis fazer tudo em 24 quadros por segundo em resolução Full HD Por isso que eu filmei tudo em 24 quadros E tive um trabalho maior, né? Na hora de não tremer Porque eu não tinha possibilidade de colocar em câmera lenta a minha filmagem Então, se você quer fazer uma filmagem e está sem estabilização Está sem correia Eu indico muito você gravar em 60 quadros por segundo Para você, na hora da edição, poder estabilizar melhor a sua filmagem Você pode botar em câmera lenta E depois adicionar a estabilização na hora da edição, beleza? Bom, e para você que não tem correia, né? Perdeu a sua correia Comprou sua câmera sem essa correia Você não precisa ficar em pânico, né? Porque eu filmei o meu último projeto, né? Da reabertura das igrejas Sem nada Sem correia Sem lenta com estabilização Sem 6, 60 quadros por segundo Então, todas essas dicas que eu estou dando para vocês É importante para você ter uma imagem estabilizada Mas eu não usei nenhuma delas E aí, Italo? O que é que tu fez na hora de gravar, né? Já que tu não tinha correia Tu não tinha lente com estabilização Tu não estava gravando em 60 quadros por segundo Qual é o teu segredo? Bom, o segredo que eu quero falar para vocês agora, né? Assim como todas essas três dicas que eu usei É imprecedível você usar Ah, não é só porque eu estou gravando 60 quadros por segundo Que eu vou gravar de qualquer jeito Eu quero que você siga todos esses três passos E também siga essa dica final, né? A dica que eu sempre uso Quando eu estou tentando fazer uma imagem mais estabilizada Bom, a dica é bem simples Eu até coloquei mais alto Para vocês enxergarem como é que funciona a movimentação Vamos supor que eu quero filmar agora o pôr do sal Vou dar para gravar para vocês, beleza? Então vocês vão ver agora o que eu estou filmando Através dessa câmera daqui Vamos supor que eu quero filmar o pôr do sol E eu quero fazer um movimento de pan Que mais ou menos é um movimento da direita para a esquerda Ou da esquerda para a direita E aí eu quero fazer essa movimentação Sem ter que tremer tanto Eu estou sem a correia Eu estou sem filmar em 60 quadros por segundo E eu estou sem uma lente que tenha estabilização de imagem A dica é essa daqui Bom, eu vou filmar o sol Mas o sol está muito forte Então provavelmente vai estourar a imagem Eu quero que vocês vejam o que eu estou filmando Então eu decidi filmar o carro aqui Você vai colocar o seu objeto no centro Certo? E você vai fazer a movimentação Indo e voltando Você vai fazer a mesma movimentação Tanto indo quanto voltando Eu vou filmar aquele carro ali lá atrás Que vocês estão vendo Vocês viram que eu coloquei meu braço bem juntinho aqui do meu corpo Para evitar que ela fique assim e fique instável Aqui ela fica mais pertinho Eu tenho mais controle aqui O mesmo movimento que eu fiz indo Eu vou fazer voltando Porque se o take da ida não ficou bom Eu só faço a reversão na hora de ficar editando E garanto o movimento tanto na ida quanto na volta E agora que eu já falei tudo para vocês Vamos brincar em um joguinho de adivinha Eu quero que vocês adivinhem qual movimento eu estou com o gimbal E qual movimento eu estou fazendo com câmera na mão Vou fazer algumas imagens aqui no meu prédio E quero que vocês adivinhem qual é qual Vamos embora Vamos colocar em prática as coisas que a gente aprendeu Fui! 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 Fui!